Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Kriffer e no vídeo de hoje vamos aprender a operar o instrumento multiparâmetros flex com a sonda X08. Com o nosso flex em mãos, temos aqui o flex, instrumento multiparâmetros, a sonda X08, carregador e cabo USB e também o cabo plug and play do sensor para o flex. Com o cabo plug and play, conector RJ9, vamos conectar ao flex e a outra extremidade será conectada ao sensor. Para ligar o flex, pressionamos o botão laranja, que é o botão que liga e desliga o equipamento. Com o equipamento já ligado, temos aqui as leituras da variação da luminosidade, valor médio, valor máximo e mínimo. A partir do momento que eu liguei o equipamento, assim como no canto superior direito, temos a porcentagem da bateria, o horário do equipamento e aqui no canto esquerdo superior, temos a inclinação. Isso ocorre quando eu inclino a minha sonda de acordo com a minha fonte luminosa. Agora, para iniciarmos a medição, precisamos pressionar a tecla CEL por 3 segundos. Aqui no menu de ensaio é onde registramos todas as medições, então confirmo novamente com a tecla CEL. E antes de dar início, vamos inserir um nome para a medição. Confirmo no botão de CEL. Agora sim, no teclado virtual, vamos digitar. Note que a tecla para cima muda entre as linhas e para baixo também. Para mudar entre as colunas, eu pressiono o botão de desligar e ele vai sempre indo para a direita. Então, como eu vou escrever SUPORTE. Após inserir o nome, selecionamos ENTER e clicamos com a tecla CEL. Nomeado o meu ensaio, agora vamos em INTERVALO, para definir o intervalo da taxa de amostragem, para a montagem do relatório. Então, eu vou deixar aqui 0 minutos e confirmo na tecla de SELEÇÃO e confirmo 3 segundos para registro no relatório e montagem do meu gráfico. Confirmo em SELEÇÃO. Lembrando que o intervalo eu posso fazer apenas uma vez, assim ele vai ficar para as próximas medições, todos com taxas de 3 segundos. Agora sim, posso iniciar a minha medição. Seleciono INICIAR e confirmo na tecla CEL. Bom, iniciada a medição, notem que agora eu tenho aqui no canto esquerdo superior, um círculo, indicando que o ECOIMENTO está gravando os dados a partir deste momento, assim como o ângulo de inclinação. Então, conforme eu movimento o meu sensor, eu tenho leituras de inclinação, e claro, quando eu tampo o fluxo luminoso, eu tenho um decaimento nas leituras. Então, esses são alguns cuidados que temos que tomar durante a amostragem. Para finalizar, é praticamente igual ao início. Pressiono SELEÇÃO 3 segundos. Vou novamente no menu de ensaio. Posso pausar ou parar. Nesse caso, como eu quero parar a medição, eu só confirmo em parar. E esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva no canal e para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site. Se inscreva no canal e ative o nosso site.